É pra valer É pra valer quando eu digo que te quero Meu bem querer você faz parte dos meus planos A noite é fria sem você me desespero Aquece amor, meu coração Já não aguento viver na solidão Você é o sol, calor do verão O teu beijo me deixa queimando de tanta paixão Ando de um lado pro outro quando não te vejo Busco a todo momento encontrar você Sinto meu corpo ardendo de tanto desejo Se você não volta logo vou enlouquecer Quem ama sente saudade Sei que não vou aguentar Não vejo a hora da gente poder se encontrar Quem ama sente saudade Sei que não vou aguentar Vem de pressa que eu tô te esperando pra gente se amar É pra valer quando eu digo que te amo É pra valer quando eu digo que te quero Meu bem querer você faz parte dos meus planos A noite é fria sem você me desespero Aquece amor, meu coração Já não aguento viver na solidão Você é o sol, calor do verão O teu beijo me deixa queimando de tanta paixão Aquece amor, meu coração Já não aguento viver na solidão Você é o sol, calor do verão O teu beijo me deixa queimando de tanta paixão